Obrigada. A termografia é um método de imagem térmica que por meio que ela transforma a imagem do calor numa imagem fisiológica que pode ser interpretada. Então seja de processos inflamatórios, alterações vasculares e mesmo neuropatias que envolvem o sistema vasomotor. E tudo isso pode ser documentado por imagem térmica. A gente tem desenvolvido esse trabalho já há alguns anos aqui no Brasil. A Braterne já tem a sua fundação desde 2000 e vem trabalhando nas diferentes áreas da saúde e com enfoque no treinamento dos profissionais para trazer profissionais de mais qualidade ao mercado. Desde os cursos com nível 1 e nível 2 até o nível 3 que é a especialização e depois esse desenvolvimento e amadurecimento junto do nível 4 que é o curso avançado. Boa noite a todos. Estamos aqui com o nosso convidado hoje. Nosso convidado é uma pessoa muito especial, é um grande amigo meu que está aí começando já faz um tempo com a termografia e ele vai estar contando um pouquinho a história dele. Márcio Marçal, boa noite, tudo bem? Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, colegas. É um prazer, agradeço, Brio Oscar, o convite, né? É um prazer estar aqui com vocês, né? Passando um pouquinho aí do que a gente tem trabalhado junto nessa parceria aí que veio desde quando eu fiz o curso, né? Eu terminei o curso em 2006, né? Com vocês. Deixa eu só apresentar, Márcio, você é professor hoje na Universidade Federal do Vários do Jiquitinhonha, em Mucurira. Você é professor da área da fisioterapia, mas com enfoque dentro da ergonomia. Sim, sim. Exatamente. Eu trabalho na área da fisioterapia e hoje meu trabalho com a termografia, principalmente, ele tem sido focado muito dentro da área da ergonomia, né? Muito aplicado dentro de empresa na prevenção de lesões, né? Na área de dor, que eu tenho trabalhado muito também dentro das empresas e algumas coisas dentro da clínica associando à termografia e na parte também de outras áreas dentro da ergonomia, como teste de produtos, a parte, os aspectos mais associados ao uso de produtos, né? Ou ao estresse, né? Sempre associando à termografia que virou a minha paixão depois do curso que eu fiz lá com vocês. Nós temos um dos legados, né? Que eu também tenho feito aqui, nós montamos um núcleo de pesquisa registrado no CNPq, né? Onde que esse núcleo de pesquisa, o foco é a ergonomia, a termografia infravermelha, né? E a dor. Então, a gente, as pesquisas que eu tenho feito dentro da área, sempre eu procuro contemplar, se possível, as três áreas, ou uma, ou outra, mas a termografia sempre, ela vem junto nesse processo, né? Nós temos o curso de mestrado também, onde que eu oriento na área de ergonomia, em Recife, na Universidade Federal de Pernambuco, e atualmente eu estou com cinco alunos, desses cinco alunos, quatro vão usar a termografia na dissertação de mestrado. Então, é uma coisa legal que a gente está levando a termografia para frente aí. É, vamos, vamos, antes de a gente chegar nessa parte, me conta um pouquinho mais sobre o Márcio Marçal aí dentro das tuas pesquisas acadêmicas, e como é que você foi chegar na termografia. Eu queria saber lá do comecinho, assim, como é que apareceu isso aí na tua vida? É, o Márcio, na realidade, eu sempre trabalhei dentro dessa área, mas a termografia foi uma paixão, realmente. A Luciana, lá em Porto Alegre, foi uma passagem que eu tive em Porto Alegre, quando eu fui professor, quando eu entrei na Universidade Federal, eu entrei na Universidade da UFISPA, lá em Porto Alegre, e na época tinha algumas pesquisas que eram feitas com a termografia, e foi quando eu conheci a Luciana, e me apaixonei realmente pela termografia, tanto que eu tive contato com ela no começo do ano, aí teve um congresso em Foz do Iguaçu. Então, a gente está falando de 2010, né, Márcio? Primeiro, porque foi um ano antes, porque o congresso em Foz foi em 2011. É, foi em 2010 que eu conheci. Olha só, há quanto tempo, hein? Há anos, né? Foi em 2011, eu fui participar do congresso, foi quando eu te conheci. Legal. Foi fantástico, foi uma coisa fenomenal o congresso. Foi muito bom, né? Você teve a oportunidade de conhecer o professor Ringo no congresso também. Foi excelente, foi excelente. Veio os outros convidados internacionais, o professor Mark naquela época também. Ah, foi muito bom. A gente estava começando, né? Você começou com chave de ouro, né? Começar já no congresso internacional nesse nível. Foi uma coisa muito legal. E aí, nós montamos os projetos de pesquisa, compramos a câmera, mas ao mesmo tempo, quando nós compramos a câmera, aí eu tive que, eu fiz uma opção de voltar para Minas e vim para a Universidade Federal, aqui no Vale de Equitinho e Mucuri, aqui em Diamantina, ficar mais próximo da família. E aí, o que aconteceu foi justamente isso. Aí eu fiquei, eu perdi esse laço durante uns anos, em 2000 e... foi em 2015 que eu fiz o curso com vocês, né? Isso, em 2015. Você foi a primeira turma do movimento esporte, né? Quando foi lançada a ideia do movimento. Exatamente. Porque até então não tinha ainda essa especialização, não tinha essa formação ainda. E era uma necessidade da tua área muito grande, né? Você era um dos caras que pediu na época, já em 2011, e aí surgiram outros colegas que queriam uma coisa mais específica para a de vocês, né? Uma turma muito querida, Luciano, Bárbara, vai depois. Então, assim, é isso que eu falo. A gente formou-se uma família também, né? De pessoas, de colegas, né? Que trocam informações sempre, a gente está sempre... porque assim, era tudo muito novo. Em 2016 eu terminei, né? Então você terminou lá na USP, né? Só para o pessoal se lembrar. Você fez lá com a gente na USP, fez a completinha, certinha, tudo, né? E foi muito... como é que foi esse impacto ali para você, Márcio? Doutor, antes do curso e depois do curso, assim, o que mudou para você? Muito, né? Mudou muito. Eu sempre falo, às vezes o pessoal me pergunta, e hoje, Márcio, a gente tem uma preocupação... E você sabe que eu também, como da universidade, e a gente sempre conversa sobre isso quando a gente encontra, a preocupação com a formação, sabe? Então, assim, a formação de qualidades, profissionais que a gente realmente sabe que tem condição de... de passar informações que tenham mais sustância. A termografia, ela está sendo usada, eu tenho visto em algumas apresentações, em algumas situações, de uma maneira, assim, muito achismo, sabe? Ficou vermelho, ficou azul, não vermelho, não é... E as coisas não são tão simples assim. Não. Então, de vez em quando, as pessoas me perguntam, eu falo assim, olha, se vocês querem, hoje o que eu aconselho é isso. Existe um grupo, e esse grupo é um grupo que realmente passa as informações onde que a gente tem que entender a base, tem que entender a neurofisiologia, tem que entender... Não é simplesmente, não é nada colorido que a cor significa isso ou aquilo. Tem muito mais coisa ali envolvida atrás. Então, muito importante para mim isso. Para a minha aplicação, né? Eu não uso ele tanto na clínica, mas eu vi coisas impressionantes lá. Mas eu não uso tanto. É, e depois que você terminou ali, você fez uma série de trabalhos, começou uma série de trabalhos com seus alunos e... nas universidades que você está, com as parcerias que você tem. E eu achei muito legal porque você aproveitou bem o treinamento e já foi aplicar, assim, no nível... que é o nível mais complexo, né? Que é a pesquisa em si, né? Usar na pesquisa, trazer aquele resultado de uma forma certa para uma publicação internacional. E você saiu com uma série de trabalhos muito legais. Quer dizer, estava fervilhando de ideias aí, uma atrás da outra. E é legal porque daí você já participou com a gente também no Congresso Brasileiro de Dor, já em seguida naquela época. Depois do Sim Dor, lá em São Paulo. Depois teve o Congresso de Ergonomia, que você me convidou também. Tem uma série de... É uma parceria porque, assim, é importante a gente... Como se diz, consolidar... Então, as pessoas que estão escutando aí... Não é nenhuma propaganda, não. Eu estou falando, assim, o que é real. Tanto que, assim, eu mexo com pesquisa. Eu nem mexo com clínica, né? E o que eu tenho... A preocupação que a gente tem é que não caia na descrença. Não caia dentro de... Das pessoas perderem a confiança no uso da termografia devido ao uso indevido e errado, né? Então, isso é importante. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que fala, que não é diagnóstico, é funcional. Então, tem todas essas... E as pessoas, elas querem uma resposta mais imediata. Mágica. Elas querem mágica, né? Mágica. E a tomografia como uma coisa mágica. Calma, não é bem assim. É uma alteração funcional, que pode dizer que seja, mas pode dizer que não seja. Então... Que legal que ela puxa pro... Na verdade, ela faz cair a ficha da pessoa que ela tem que estudar mais... A área dela, do que a própria termologia em si, né? Ela vai puxar todo o conhecimento da área dela e ver onde que ela não estudou ali, que faltou um pouquinho mais de termologia, pra encaixar e entender a situação do dia a dia, né? Você vê que você vai acompanhando, né? A gente sempre tá trocando informações sobre as minhas dúvidas, os trabalhos que a gente faz. E você vê, assim, que... Aí você fala assim, gente, é engraçado, que da turma lá que fez a posta, Eu acho que eu fui que peguei uma outra... Porque a maioria tá trabalhando na clínica, o tratamento termoguiado. E eu mexo com pesquisa numa área, assim, que ela é desbravadora mesmo. Então, você tem que sempre criar protocolos, você sempre tem que ter... Me conta um pouquinho, conta um pouquinho do pessoal, resumidamente, assim, o que que já saiu de trabalho? O que que você já viu com a termografia, assim? Então, me sinta assim, ó, eu usei naquilo e já trouxe tal informação. Eu sei que todas as coisas são coisas que vão sendo, aos poucos, sedimentando, né? Não são definitivas. Mas o que que você já levantou dos teus estudos aí? Só pro pessoal ter uma ideia. Pô, rapaz, é... Olha... Os que já foram publicados, pelo menos aí, né? Depois a gente fala dos que vão vir. Aí vira uma cachaça, né? Então, você acrescenta em tudo um pouco a termografia. Como a minha área, o trabalhador, preocupa é o uso na prevenção. Ah, então, sim, é uma área que eu tenho trabalhado muito, a gente tem feito vários trabalhos com resultados bons, na área hospitalar, na área de... na linha de produção, em vários setores, né? Visando justamente o quê? Como que eu identifico problemas dentro da linha de produção que podem levar dor ao trabalhador ou ao desenvolvimento das patologias, igual... lombalgias, por exemplo. Então, a gente já pôde observar que a termografia, ela tem um papel importante no processo de prevenção, tá? No processo de prevenção e no processo de retorno do trabalhador para a atividade, tá? Existem áreas, áreas que você pode desmembrar dentro disso, entrar em perícias, etc. Mas eu não entrei nisso. Eu tenho focado muito dentro dessa... Então, tem esse trabalho de lombalgia, que eu lembro que foi um dos primeiros. Tem um de prova também que você fez do estresse. Como é que é esse trabalho? Eu tenho entrado muito na área emocional. Isso tem sido um grande desafio, né? Então, eu tenho utilizado também para poder avaliar nível de estresse. Então, assim, situações críticas, situações de risco, situações... Eu fiz trabalho com alunos, dias de prova e dias que não tem prova, né? E depois, em empresas, eu já comecei a utilizar também em semanas de maior pressão de trabalho devido a processo produtivo. Então, assim, como que é a resposta do trabalhador usando a termografia? A pressão, né? Então, pega antes, depois e analisa. Então, eu tenho a resposta subjetiva da pessoa, mas aí que vem o legal, que aí a gente tem um quantitativo. Então, o quantitativo, ele mostra nitidamente, opa, não é tão subjetivo assim, não. Se bateu a informação, é porque tem alguma coisa ali realmente, né? Nesse trabalho do estresse, o que que se... Só, assim, citando um pouquinho, o que que se viu termicamente alterado nas pessoas com maior estresse? Quais regiões do corpo que você avaliou ali que se aumenta ou diminui? É um desafio que continua, né, Marco? É, claro. Comentando, você colocou um outro projeto na parte de estresse, onde que eu estou querendo ver o uso da realidade virtual, né? E qual que é a sensaciação. Só que aí você tem o desafio, que é o uso do óculos, que tampa uma região. A área da emoção, do nosso sistema nervoso central, nosso sistema nervoso autônomo, ele está muito ligado à periferia, né? E o rosto é o local onde que a gente transmite maior parte das nossas emoções, ligado ao sistema límbico, né? Então, o rosto passa a ser a região onde que o sistema circulatório vai me dar a maior parte das informações. Então, o que eu observo? Quando as pessoas estão em situações estressantes, ocorre uma diminuição da temperatura. O nariz é muito sensível. É, né? A gente não acredita, né? Praticamente, é a área que é a mais sensível ao nariz. O nariz, ele fica frio, congela quase, quando a pessoa está sob estresse emocional muito intenso. E a gente não percebe isso, né? Como ser humano, né? Você pensa no rubor da face, na testa. Exato. O nariz é a última coisa que você vai pensar, né? E aí que é muito interessante, que as pessoas, às vezes, associam assim... Mas, engraçado, quando eu fico com muito nervoso, eu fico esquento. Eu falo assim, ok, mas a resposta neurofisiológica sua é outra. Quando você põe a câmera térmica, o que seu corpo está mandando de informação é outro, é um resfriamento. Resfriamento de nariz, às vezes a bochecha, ela é muito sensível, a fronte, dependendo, também é. Então, o rosto, ele é um mapeamento. Então, assim, tem muita coisa para ser feita, porque para determinadas situações, pode ser que alguma área do rosto pode ser que seja mais indicativa de determinadas mudanças emocionais. Então, assim, tem uma porteira de pesquisa... E onde se enxerga esse uso aí dentro da tua área da ergonomia? Só nesse exemplo da face, do estresse, aonde que você vê aí como o futuro da termografia dentro da ergonomia? Você está falando da emoção, né? Porque tem muita coisa. É, vamos falar da emoção, porque daí a gente pula para a rotação. E o Brioski sabe que a gente vai enveredando, né? E é muita coisa. Eu vou perguntando, eu já sei a resposta, mas eu vou perguntando que eu só vou provocar, né? Faz parte. Na parte emocional, eu tenho trabalhado muito com... Hoje, dentro das empresas, nós temos um problema muito sério, como são as patologias que estão mudando. Então, hoje nós temos muitas patologias associadas às questões emocionais, né? Então, é síndrome do pânico, depressão, que estão estatisticamente alarmantes. Então, uma das áreas que a gente está começando ainda, fazendo alguns testes, é justamente para poder ver se a gente consegue captar as situações que são situações mais estressantes para o trabalhador, mas que a gente consiga quantificar. Você pode usar a frequência cardíaca, você pode usar outros instrumentos. Qual que é a diferença da termografia? Aí que é o grande... Ela não tem contato. Eu posso simplesmente ir lá e tirar a foto da pessoa no momento, e eu não vou interferir no processo de trabalho, eu não vou interferir no processo de produção, eu não vou interferir, eu não vou ter uma alteração muito significativa de outros fatores. A frequência cardíaca, ela é um bom indicador? É. Mas a gente sabe que nos estudos aí, a gente tem umas limitações. Quando a gente junta num pacote, você tem mais informação. Então, parte emocional, a gente tem trabalhado muito nessa questão dentro das empresas, começando a trabalhar muito, para poder ver se auxilia, dando um feedback para os gestores, de situações que têm que ser modificadas na organização do trabalho, para diminuir um pouco essa sobrecarga. Você que tem viajado muito, que teve inclusive na China esses tempos aí, no congresso, em eventos internacionais, você acha que o pessoal está mudando um pouquinho o enfoque agora da questão ocupacional, saindo dessa questão da lesão, propriamente dito, de membros superiores, lombar, e indo para uma questão mais do estudo do psicofisiológico, do estresse, colocando mais peso nisso como uma medida de prevenção do que a lesão, propriamente dito. você acha que está tendo essa mudança de abordagem? O Briosca, são coisas interessantes, que assim, muitas vezes a gente tem, dentro da área ocupacional, é um viés muito diferente da clínica, muitas vezes a gente tem a visão dos profissionais, e a visão da empresa. A visão da empresa é atender legislação, e a gente não sabe, no Brasil, o que nós estamos vivendo, o que é que vai acontecer, tem uma série de leis, que ainda não se sabe, se vão ser implementadas, e isso faz com que a correnteza vai direcionando os profissionais, porque eles querem estar atentos para a demanda que vai ser, ou vai ser evoluir, ou vai ser extinto, o que é que vai acontecer. Então, nós estamos em uma fase meio ainda assim. Existe, sim, uma tendência a uma preocupação com essa área, só que tem que uma área que para o gestor, ela é complexa, então, os gestores não gostam de trabalhar nessa área. Lá, acho que estão trabalhando com problemas que são deles, de gestão, são questões organizacionais, são demandas cognitivas, são processo produtivo, é cobrança em cima do trabalhador, em cima de processo de produção. É diferente do músico esquelético, eles adoram músico esquelético, músico esquelético é melhor para eles. Ah, troca cadeira, troca não sei o que, faz isso, é mais prático, resolve-se de uma maneira mais clara. Agora, é a questão emocional, associada à organização do trabalho, associado, aí é uma coisa que nós temos muito que caminhar ainda no Brasil, viu? Legal. E até, inclusive, com o próprio trabalhador, né? Porque você orientar o trabalhador em relação a peso, postura, às vezes é até um pouquinho mais fácil do que na questão emocional, porque aí você, até que você está invadindo a privacidade da pessoa, tipo, até que ponto, né, você não está mexendo ali com outras coisas envolvidas, e no fundo pode ser a principal causa, de repente, da pessoa não estar adaptada para o serviço, para aquele tipo de sobrecarga, mecânica, etc. Às vezes é o próprio emocional dela que não está preparado para aquilo, né? Você vê uma pessoa às vezes forte, de corpo, mas de mente, está ali num estado de estresse, ansiedade, até depressão, né? E facilitando o corpo para a lesão, por mais, vamos chamar assim, por mais que resistência física que ele tenha, ele não tenha essa resistência psicológica para a coisa também, né? Então, eu acho que é uma coisa bem interessante, que a termo vai pegar dois caminhos assim, né? Todo bem diferente, mas que você pode documentar com termografia e você está bem à frente disso, eu acho que você é um cara ergonomista aí com uma visão muito para a frente, assim, eu acho legal você estar trazendo isso para o Brasil, né? Trazendo esses conceitos para os teus alunos, assim, e mudando um pouquinho essa nossa visão antiga do mecanicismo, da sobrecarga só, né? Eu acho muito legal isso. Eu vou fazer um comentário sobre isso, que você falou aí. Na realidade, é muito interessante como é que é a visão clínica, né? Você fez uma fala muito voltada, que eu lembro na época da pós, lá que a gente discutia, eu falava assim, caraca, nós estamos discutindo clínica aqui e eu vejo que a clínica ela é interna, mas assim, você falou uma coisa interessante, que você falou assim, que, poxa, até onde que a gente vai, que a gente vai lidar no emocional? O problema da empresa não é esse. O problema da empresa é que para lidar com a causa do problema, está na chefia. está no processo de produção, está na pressão que é feita para eles, para cumprir meta. Você está entendendo? Muda um pouco o psíquico do cara, ele que é afetado pelo processo que ele está, o local onde ele está exposto. Legal, tira ele daquela empresa, tira ele daquele ambiente, ele melhora, ele sara. E deixa eu te perguntar aqui, nosso tempo está quase encerrandinho aqui, mas uma pergunta que eu não posso deixar de fazer. Você acha que com o futuro, o próprio trabalhador, tendo essas informações para ele, no computador dele, no celular, hoje tu não tem celular, trazer essa informação, você acha que vai ajudar no controle melhor? Eu sei que é difícil essa pergunta, mas assim, estou tentando só tirar uma coisa pessoal tua, ver se você, uma impressão inicial. Então, trazer essa informação para o trabalhador, você acha que é legal, ele vai conseguir ter, mas ele tendo consciência desses números, tanto da questão emocional quanto da questão músculo esquelética, você acha que a participação, botando ele participar do processo, e não ficar só a gente filmando, escrevendo, gerenciando, colocando ele no processo, você acredita que isso é um futuro interessante, que possa melhorar e trazer mais saúde para o trabalhador, jogando a responsabilidade para ele, também, de se cuidar? Você me pegou numa pergunta que é complicada, porque assim, sim, eu acredito que sim, o Marco Briozico, eu acho que a gente que tem trabalhado com dor, a gente sabe que o processo de educação é fundamental, o processo de conscientização, o problema é que nós estamos falando de duas faces diferentes, uma coisa é nós enquanto seres que vivemos na nossa casa, que a gente tem o nosso controle, outra coisa é você estar dentro de uma empresa onde que tem as políticas, tem as normas, tem aquele ambiente, tem aquela situação que você está incluso. O importante é, quanto mais informação, eu sempre falo, por pequena que seja informação que você passa para o trabalhador, e aí eu vou puxar, vou falar um pouquinho da termografia, né, a termografia é muito legal, porque quando você mostra, a imagem ela tem um impacto, a gente tem que tomar muito cuidado para não usar aquilo como ser uma coisa fantasiosa, uma coisa mágica, mas uma coisa concreta, como se fosse uma imagem concreta, onde que você pode mostrar para a pessoa ali, e ali ele consegue ver, ainda mais se você tem o antes e o depois, e você mostra, olha como é que você mudou o jeito de você trabalhar, olha como é que era a fotografia antes, olha como é que você estava trabalhando daquele jeito, e olha agora como é que você mudou o seu gestual de trabalho, olha como é que voltou mais próximo do normal quando você chega aqui antes de trabalhar. Aí o cara fala assim, nu, olha que legal, e você vai fazendo isso, é um biofeedback, a gente dá a informação, nesse ponto, eu vou ser sincero, eu acho que isso aí, o problema maior é as empresas permitirem e terem interesse disso, tá, de ter essa participação maior, né, mas eu acho que o futuro é um futuro muito promissor, voltando aqui, né, na termografia, né, a termografia, ela tem mil usos dentro da área da ergonomia, eu não posso deixar de falar do uso dentro da área de produtos, né, eu fiz vários trabalhos, elas estão fazendo trabalho muito agora com, tem muito adoecimento caso do uso de videogames, né, então agora estamos falando muito com essa questão de a parte física, né, a parte, as pessoas ficam muito tempo trabalhando, usando, está muito claro que isso vai gerar patologias, do mesmo jeito que a pessoa usa o celular, isso vai, a termografia, ela tem sido usada muito também em pesquisa e desenvolvimento de produtos, um produto que você testa a usabilidade da pessoa, a pessoa fala, nossa, esse produto é legal, não, eu gosto afetividade ao produto e tudo, mas aí quando você usa a termografia você vê que ele é legal mas ele está dando sobrecarga músculo esquelético em determinadas regiões, então às vezes você tem que mudar o design do produto para evitar aquele tipo de coisa, legal, é um caminho lindo que a termografia e que a área da ergonomia que nós temos para poder trilhar aí, cara. Gente, se vocês tiverem a oportunidade de assistir uma palestra do Márcio Marçal, vale a pena, toda vez que eu assisto eu fico empolgado, é sempre novas ideias, porque o pessoal te procura muito para estudo, para trabalho e você tem uma riqueza de conhecimento e também de problemas a serem resolvidos, isso que enriquece a gente, não só das soluções, mas dos problemas, e a gente com a termo a gente vai procurando desvendar esses problemas e você traz cada solução muito legal, se inspira muito o pessoal, os alunos, a gente tem os alunos novos que entraram na pós, muito inspirados no que você já fez, no que se publicou, você talvez, mas você vê como é a influência do professor hoje, e eu fico bastante feliz com o trabalho que você tem feito também de mestrado, orientando os novos alunos e essa tua orientação que você tem passado, o pessoal fazer de uma forma séria, encarar a termografia como um método propideutico, é um método, ele não vem para substituir, tem que ter ponderação, saber usar com inteligência, e eu quero chamar o pessoal aqui para participar em junho, que vai estar o congresso de dor, o Márcio Marçal vai estar lá palestrando também, se Deus quiser vai estar tudo certo, esse evento vai estar muito bom, a gente vai estar com o congresso também pré-congresso de termografia, o Márcio vai estar participando com a gente também nesse evento, e Márcio, queria agradecer mais uma vez a tua participação aqui, para a gente é sempre uma satisfação estar ouvindo o grande professor aí, se alguém quiser te procurar para fazer pesquisa, trabalho, o pessoal da área da ergonomia, da fisioterapia, que se interessa nessa área. Qualquer área, eu vou deixar com vocês. Os médicos também, claro. Qualquer área, o site, o meu endereço eletrônico, o nosso grupo de pesquisa, ele está aberto às pessoas quererem saber, conversar, e trocar as experiências, que eu acho que esse é o ponto principal, é o aprendizado que a gente passa para as pessoas, e não pode ser diferente, esses encontros, igual esse congresso que vai ter do Congresso Brasileiro de Dor, é o momento onde a gente encontra, é o momento de congraçamento, é o momento onde a gente troca, e é esse momento onde a gente fala um pouquinho do que a gente está fazendo, às vezes, nesse um ano que a gente ficou sem encontrar, e aí a gente tem uma troca de receita, como fosse receitas de bolo, os nossos desafios que a termografia impõe para a gente, que não é tão simples, é uma coisa nova, e a gente tem que ter muito cuidado e muito carinho com ela. Legal. Então chegamos mais ao final do Abra Terme Foco, boa noite a todos, e se vemos na quinta-feira. Obrigado, professor Marcel, obrigado ouvintes. Obrigado a todos. Boa noite. Obrigado. 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 Obrigado.